Agora hoje decidi fazer um Aero Spinner. Então o que é que eu arranjei? Bem, fui ao Leroy Merlin, comprei 4 parafusos de 8mm, fui ao Decathlon e comprei uns rolamentos de skate, estes foram dos mais baratos e portanto são beras, mas com um bocadinho de óleo estão a resultar melhor, os parafusos cortei-os, depois de tirar as medidas que preciso e já explico, porcas, anilhas e estes apoios e parafusos, este bloco de madeira, neste caso era uma madeira que eu tinha aqui, um pedaço de faia, tem, não sei quanto é que tem de espessura, mas digo já, 3,5 x 10 x 25 cm e montei isto, a parafusei, isto tem que estar alinhado, em relação à a tábua não está, como podem ver, está desalinhado, estes estão mais chegados a este lado, estes a este, mas pronto, o que interessa é que eles estejam paralelos. E então, como é que eu montei isto? Parafuso, anilha, rolamento, anilha outra vez, tive que furar, tive que furar esta peça com um brotinho, com uma broca de 8mm, é a grossura do parafuso, isto é de tarraxa aqui, todo o óleo, e temos um arrow spinner. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Estando ela alinhada, quer dizer que não vai desviar o voo. Outro exemplo. Uma ponta velha de madeira que eu tenho, uma flecha de madeira. Só para terem uma noção, conseguem ver que ela vai desalinhada. Agora, eu já testei esta, vou testar outra. Também está boa. Também está boa. Legenda Adriana Zanotto 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 Especialmente estas pontas que são pontas de colar diretamente na madeira e tem um adaptador que é colado neste corno e portanto é fácil que esta colagem corra mal e isto fique não tão direito quanto é suposto. Mas com isto, a gente consegue perceber, este conjunto, eu não comprei a madeira, já a tinha, mas este conjunto ficou-me num total de 22 euros. Os rolamentos foi mais caro, custaram 12, 11, 11 e qualquer coisa. O resto foi mais ou menos 10 euros e dá para desenrascar.